Fala pessoal, vamos aí resolvendo mais um exercício da prova de aprendiz de marinheiro de 2022. Vamos lá. Um motor instalado em um dos andares convés de um navio da marinha com o objetivo de elevar peças e maquinários situados em convéses inferiores por meio de um duto vertical e retilíneo que liga os convéses. Determine a potência útil que o motor terá que entregar para erguer 20 metros a velocidade constante. Uma peça de 80 kg de uma bomba de esgoto em 10 segundos e assinale a opção correta. Beleza. Pessoal, isso aqui é uma questão de potência mecânica. Então, potência é igual trabalho sobre variação do tempo. Ou a gente poderia até fazer potência é igual a energia sobre variação do tempo. No caso, essa energia aqui, por ser uma altura, é uma energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura. A gente percebe que vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Potência, trabalho. Trabalho nós podemos fazer como força, fezes e distância. No caso aqui, por ter que levantar uma peça de 80 kg, isso aqui é uma força peso. É igual massa vezes gravidade. Certo? Então, vai ficar trabalho. Então, força vezes distância. Essa força peso é massa vezes gravidade. Vai ficar massa vezes gravidade vezes a distância. Certo? A distância aqui é quem? É a altura. É para erguer 20 metros. Então, é uma altura. Olha só. Então, perceba só como é que acabou indo para a mesma situação. Então, sobre variação do tempo. Então, ele quer que isso aconteça em 10 segundos. Vou botar aqui a variação do tempo e a gente depois bota os valores. Beleza. Agora, vamos lá. Qual os valores? A massa que deu foi 80 vezes 10 da gravidade, que mandou aqui. Dado, gravidade, 10 metros por segundo quadrado, vezes a altura, 20. É o que eu quero erguer. A altura, tem que erguer até 20 metros. Beleza. E variação do tempo tem que ser em 10 segundos. Preciso aqui desse S agora. Vou apagar aqui para escrever melhor. 10 segundos. Beleza. A gente pode cortar esse 10 com esse 10. Então, vamos fazer 80 vezes 20. Nós podemos ignorar os zeros aqui agora. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, voltamos com os dois zeros. Então, vai ficar igual 16. 1, 2 zeros. 4. Beleza? Então, a resposta é certa. Então, aqui. Ele quer que assinare a opção correta. A bomba tem que levantar, né? Cadê o motor? Aqui, ó. A peça. Vou perder aqui. O motor. Aqui, ó. O motor. Ele quer a potência do motor. Então, vai ser 1.600 watts. Beleza, pessoal? Então, aí. Se você gostou, aí. Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal também. Beleza? Qualquer dúvida aí. Só deixar nos comentários. Que a gente vai estar respondendo. Tentar ajudar aí o máximo vocês. E até a próxima questão aí. Que a gente vai continuar resolvendo. E até a próxima questão aí.